Olá, voltando do Algarve para Lisboa, viemos pelo Alentejo e paramos numa cidadezinha chamada Castro Verde, muito simpática. Então vamos fazer um episódio, vamos fazer um vídeo aqui no Voz Guia sobre Castro Verde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está vendo o Voz Guia, o seu canal de turismo real e virtual aqui em Portugal. Hoje nós estamos em Castro Verde. Nós saímos do Algarve com destino a Lisboa e paramos aqui para almoçar. E a cidade é tão bonita, tão incrível que resolvemos fazer esse episódio. Se você quiser passear por Portugal com o Voz Guia, além dessas viagens virtuais que fazemos pelos vídeos nas redes sociais, quando a pandemia passar, entre em contato pelo WhatsApp que aparece aí na tela do seu celular, na tela do seu computador. Castro Verde é uma vila que fica no Baixo Alentejo, no distrito de Beja. A principal atividade econômica é a da mineração, com a extração de cobre, chumbo e zinco. A vila está fortemente ligada à formação de Portugal. Historiadores acreditam que nos campos de Ourique, que ficam a 4 quilômetros da vila, aconteceu a Batalha de Ourique em 1139, quando Dom Afonso Henrique derrotou com seu exército cinco reis mouros. O primeiro templo religioso que existiu aqui, onde fica a Basílica Real, deve ter sido construído no século XV. No século XVI, o rei Dom Sebastião manda construir a Basílica no lugar do templo, para homenagear a vitória de Dom Afonso Henrique na Batalha de Ourique. A fachada, como vemos hoje, é do século XVIII. A fachada, como vemos hoje, é do século XVIII. Na parte interna da igreja, os azulejos retratam a histórica Batalha. Na Basílica, há um museu de arte sacra. Passeando pelas ruas de Castro Verde, nos deparamos com essa construção. É a Casa Dona Maria. Uma propriedade particular, construída no século passado e que parece abandonada. Aqui nessa área, acontece anualmente, em outubro, a Feira de Castro, uma das mais tradicionais de Portugal. Existe desde 1620 e durante três dias promove a venda de produtos locais e regionais. Na telinha do seu celular, na tela do seu computador, as imagens. são incríveis, né? Mas ao vivo, como se disse cá em Portugal, é brutal. Na semana que vem tem mais vídeo aqui no canal. Até lá!